Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras, 5 segundos para o fim, no comando André Amorim. Isso mesmo, 2077 de hoje. Sexta-feira, 31 de agosto de 2012, vamos à mancheça. Militares têm um 30% de aumento, mínimo vai a R$ 670. Mais emoção na Copa de 2014, FIFA muda a tabela, vai ao Brasil jogar no Rio antes da final. Um tesouro no Morro de São Carlos, você vai saber logo mais ao longo do jornal. Deixame, Flamengo tropece, Botafogo é colhado. Estas outras notícias de Capodíodio, você vai saber qual a boa notícia, o sétimo típico, a piadinha do dia. Hoje tem seu número 6 da coleção Arte do Jornal André. Ok? No Guia Show e Lazer, hoje R$ 125,00 em desconto para você se divertir. E mais, Billy Paul, de graça em Madureira, no Parque Madureira. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Pinhadinha O fim está próximo. Dois amigos caipias estavam pescando dentro de uma estrada. Perto do lugar onde eles se situavam, eles fixaram uma placa com os dizeres. O fim está próximo. Mude de rumo antes que seja tarde. O motorista que estava passando no local gritou para os dois. Ah, não vim achar paciência, seus malucos. Vocês não sabem o que estão falando. Que vergonha é essa? Pouco depois, eles ouviram um barulho muito alto. Uns amigos falaram para o outro. E eles estavam pensando. Diga, você não acha que é melhor a gente só ter escrito na placa Ponte Quebrada Frente? As notícias, por favor. QXI E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Mais emoção na Copa de 2014. FIFA muda a tabela para o Brasil jogar no Rio antes da final. Exclusivo. Seleção poderá se apresentar na Cana nas quartas de final. Partida será transferida de Fortaleza. O secretário-geral, Jerome Falk, já comunicou às autoridades brasileiras. Revela Fernando Molica. Detalhes na página 6, na coluna Informe do Dia. Militares terão 30% de aumento. Mínimo vai a R$ 670. Reajuste faz parte da proposta de orçamento da União para o ano que vem. Nas páginas 23 e 24, confira. Tabela com os novos soldos das Forças Armadas. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro. Parcelamento das multas de trânsito em 12 vezes. É aprovado por deputados. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro. Roubo na Tijuca. Afastados. Quatro pênis por suspeita de levar mochila com dinheiro. Um tesouro no Morro de São Carlos. Um arco-íris completo, visto de vários pontos na cidade, viu sensação nas redes sociais. Rajadas de vento chegaram a 60 km por hora. Aliás, eu vi esse arco-íris, né? Esse arco-íris é lindo, cara. Eu, quando fui ao centro da cidade, a pedido da empresa Maxval, né? Ontem. Cara, o arco-íris estava lindo, cara. Dava pra ver, cara. Muito bem, muito bem, muito bem. Nas páginas 42 e 43, na coluna de Léo Dias. Vivi milionária. Quero acabar de pagar meu AP e ajudar minha mãe. E na sessão ataque, nas páginas 31 e 32 de o dia. Vexame. Flamengo tropeça e bota fogo. É goleado. Y faz 1 a 0 no esporte, mas Rubro Negro cede empate em casa. Alvinegro perde por 4 a 0 para o São Paulo. Aí é dose, né? Uma rodada ruim para os cariocas. Eita, fé. Ninguém venceu, né? Nenhum dos cariocas venceu nesta rodada. O Vasco perdeu. O Botafogo também perdeu. O Fluminense e o Flamengo empataram. É uma loucura, gente. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Conheça a história de Viviane Araújo. A campeã de A Fazenda 5. A modelo e atriz ganhou o prêmio de 2 milhões de reais. Desde a infância, ela acumula títulos e vitórias. Que tem seu ápice. Agora que foi consagrada campeã de A Fazenda 5 da Record na quarta-feira. Quer dizer, anteontem, né? Viviane Araújo ganhou o prêmio de 2 milhões de reais. O Fuxico preparou um perfil com toda a história desta linda e agora rica mulher. Os amigos mais chegados sabem. Viviane Araújo é uma moleca. É daquelas que senta na calçada para rir durante uma noite inteira. Dos assuntos mais inocentes possíveis. Este fato pôs serviço em centros no reality show. Mesmo acompanhando o único desafeto que tirou vivido sério na fazenda. Nicole Bals. O ar de mulher fatal que Viviane Araújo assume. E sabe fazer com poucas, tem hora e lugar. No dia a dia usa sandália rasteirinha e chinelo. Deixa os cabelos presos e não usa nada de maquiagem. Nunca escutei alguém falar da minha filha de maneira pejorativa. Pelo menos em relação ao caráter dela. Fala-se sim sobre romances. Mas existe muito mais lenda do que verdade. Mas isso não pode ser levado à frente. Faz parte da história dela. Fofocas e mentiras. Infelizmente sempre existiram. Diz Neuza Araújo, mãe de Vivi Alfa e Chico. Filha de um militar do exército e uma química. Viviane tem um irmão mais novo. Rodrigo, pai dos dois sobrinhos da atriz que são o seu xodócio. Sempre se destacando pela beleza. Viviane era o terror dos concursos de beleza. Isso porque não perdia nenhum. De garota primavera, o primeiro que participou, quando era aluna de uma academia na Praça Seca, na zona oeste do Rio, o bairro onde morava, ao concurso de manhã do El Chan, o único no qual ficou em segundo lugar, perdendo para Sheila Carvalho. Ela adorava esses concursos. Participava com prazer. Na maioria era chamada. Convidada a participar. Relembra a dona Neuza. Um dos concursos mais importantes da carreira de Viviane foi em 1994, quando foi eleita a Garota do Fantástico da Globo. Na mesma época, venceu os concursos de Garota do Bumbum e Pantera do Carnaval. Tempos depois... Tempos depois, naquele mesmo ano, fez seu primeiro ensaio sensual para a extinta revista Garotas Fantásticas. O Carnaval entrou na vida de Viviane também a convite. E de seu pai, apaixonado por Carnaval, seu Joceni era, e ainda é, aficionado pela União de Jacarapaguá e tinha amigos no Império da Tijuca. Pela proximidade de casa, Viviane frequentava os ensaios da tradição e foi como destaque da Império da Tijuca. Tradição e na Estácio de Sá. Que ela debutou na Folia, em 1995, mesmo ano em que fez seu primeiro ensaio em Lupa, o recheio da revista Iliela, da extinta bloca-editores. No ensaio seguinte, já ganhou mais status. Desfilou no Abriá-los do Império da Tijuca. Na época, Miguel Falabella era o Carnavalista da gremiação. Desfilou também na Última Alegoria da Bija-Flor. No ano de 1997, marcou a estréia de Viviane Aújo, no posto do qual ela não sairia mais. Rainha de bateria. No Império da Tijuca, a brilhante performance lhe rendeu o privilégio de estampar no Carnaval seguinte a capa do CD das Esquisas de Samba. E pelo furor causando desfile, Vivi garantiu sua primeira capa em revista masculina, na edição de novembro de 1997, na revista Iliela. Em 1998, foi eleita pelo Jornal Extra, a musa absoluta da Passarela do Samba. Aliás, recém-inaugurado o Jornal Extra, né? Desfilou no Abriá-los da União da Ilha do Verandor. Foi destaque de chão na União de Vila Isabel e na Estação de Sá, com aquele que seria o seu mentor na folia. O sambista Kiko Alves, e pela primeira vez, desfilou em Ala, com os amigos do Grupo Molês, na Universidade Independente de Fábio Miguel. Antes mesmo da folia de 1999, ela já estampava a capa da revista Sexy, num ousado ensaio feito no barracão da Caprichosa de Pelai, cercado por ritmistas. Já conhecida nacionalmente, foi contratada para a Escolinha Profissional em Mundo na Globo, onde interpretava a personagem Rosinha. Dali seguiram-se participações de amaliação, numa exclusão total, no seriado Brava Gente. Na minissérie Em Só Coração, atuou na novela Bela Feia, entre outros trabalhos como atriz. Em 2001, a novela levou seu gingado para a cidade de Uruguayama, no Rio Grande do Sul, onde até hoje reina na escola de samba Rolxinóis. No ano de 2002, Viviane passou a reinar à frente dos ritmistas da Mocidade Independente de Fábio Miguel, um namoro que teve idas em vivas. Numa dessas vacunas, em 2004, para a aliria de seu pai, ela reinou na União de Jacai e Paguá, na folhinha de 2004. Mas voltou para a Mocidade, escola de onde saiu definitivamente, após o desfile de 2005, e permaneceu até as vésperas da folia de 2007. Pelas mãos de Kiko Alves, aceitou um convite na Unisville Isabel e foi musa no desfile de 2007. No mesmo ano, se criou como rainha da bateria da Mancha Verde em São Paulo, onde permanece até hoje. Amada pelos gays, Viviane foi colada em 2008 como rainha dos gays do Brasil, durante a 25ª Parada do Orgulho, GLBT, na Avenida Paulista, em São Paulo. Também em 2008, num concurso promovido pelo Salgueiro na internet, questionando os torcedores da gremiação sobre quem eles gostariam de vir à frente dos ritmistas, lá estava o nome de Viviane Alújo. Apesar da experiência de ver as suas gremiações, Viviane parece que se está estreando. A identificação imediata com a escola de samba, onde está até hoje, garantiu ainda mais empatia com o público. Quem já confiou ao vivo a passagem dela na passarela do samba, comprova a magia que a rainha de bateria exerce, não apenas sobre os sambistas, mas também para aqueles que estão ali para conferir o maior espetáculo da Terra. Em meio a sua popularidade, Viviane não deixou de investir no conhecimento, se formou em educação física. Apesar de tantas atribuições, ela foi convidada para cantar uma banda de forró e correr o estrada à frente dos chameiros de menina, e dedicou-se também ao teatro, no qual encenou comédias de sucesso. Os romances também se fizeram destaque na vida de Viviane Alújo. O relacionamento de nove anos com Belo ganhou uma chefe de jornais e historiagem revista. Prisos durante alguns anos, Belo contou com carinho e a atenção de Viviane, que o visitava seguidamente na penitenciária. Do ápice, a decadência, o romance com Belo passou. E ela, há cinco anos, encontrou o apoio e o amor que buscava. Nos braços do jogador Radamé Martins, onze anos mais novo que ela. Os dois maiores juntos no recreio dos bandeirantes, na zona oeste do Rio. Hidrimo, fofocas e crise com muito amor. Rada, como Viviane o chama, joga no time de boa esporte em Varginha, ex Ituiutaba, no interior de Minas. E a gorda, como ele a trata carinhosamente, está sempre viajando, a trabalho, para eventos e presenças VIP. No tempo livre, o casal prefere ficar em casa, com não tensão, porque ela não abre mão, avisa rara. É ali que, longe de flash e do glamour, do ofício de ambos, eles fazem planos para o futuro e trocam joias de amor. Não vejo a hora de estar com ela e começarmos a repensar no sonho de ter um filho, diz o jogador. Com 1,65m de altura, Viviane se destaca como uma das mulheres mais desejadas do país. Fugindo do padrão magrinho, elas tentam um par de coxas dignas de jogador de futebol e 98cm de quadril. O sucesso se reflete nos mais de 10 ensaios nus, a maioria deles como recordista de vendas. Viviane foi, inclusive, a primeira de sampa a capa da Playboy, depois de ter feito um ensaio de grande repercussão com a sua maior concorrente, a Sexy. Em outubro de 2006, a Playboy lançou um especial com 72 páginas dedicadas a ela e repetiu a dose em 2007. Seu ensaio mais recente, dessa vez com a Sexy, chegou às bancas em fevereiro deste ano, o décimo segundo de sua carreira, que acumula ainda dois DVDs sexuais. Vencendo o reality da Fazenda 5, como aponta as enquestras na internet, inclusive a de Ufuchico, no qual ela tem 89% dos votos, Viviane Arujo, além de faturar o prêmio de 2 milhões de reais, e mais os trabalhos que virão, escreverá mais um vasto e vitorioso capítulo de sua história. E que história! Ufa! E agora, a última do Jornal André Amorim! Muito bem, muito bem, muito bem, muito obrigado por acompanhar pela audiência. O Jornal André Amorim fica por aqui. Bom, a notícia de audiência é a última, tá gente? Fui! O Jornal André Amorim fica por aqui.